Olá, meu nome é Gênera, sou professora de circo e dou aula nas bibliotecas Luiz Fernandes, Maria Helena e no colégio Carlos Osmarinho. Hoje, sexta-feira, dia 5 de junho, nós vamos fazer um super treino para os braços, utilizando de um banquinho. Mas antes, vamos aquecer nossas articulações. Podem ir lá aquecer, que eu estou aqui esperando por vocês. Aqueceram? Então, bora começar. Antes disso, vamos dar mais uma aquecidinha agora, para trabalhar um pouquinho o cara do nosso coração e vamos fazer a corrida de sol. Faz a trechinha, um minuto de corrida de sol, hein pessoal? Faz a trechinha, estica lá atrás e corre lá na frente. Vem rapidinho! Correu um minuto, descansa mais um minutinho e vamos para os nossos exercícios com o banquinho. Ah, professora, eu não tenho banquinho, eu só tenho cadeira. Pode ser banquinho, pode ser cadeira, pode até mesmo ser o sofá ou a cama, tá bom? E quem faz prancha? Se for o banquinho, se for a cadeira, vamos deixar aqui encostadinho na parede, tá bom? Deixa vocês ficar lá atrás. Vamos ficar aqui, pertinho do nosso banquinho, faz a prancha, leva a mão lá em cima e volta. Leva a mão lá em cima e volta. Lá para cima e volta. Vamos fazer 30 segundos. Três séries de 30 segundos. Lembre-se de descansar 30 segundos entre cada série. Nosso próximo exercício, mãozinhas para frente, braços sempre flexionados. Estica o pé para cima do banquinho e para dentro. Para cima e para dentro. Para cima e para dentro. Ok? Três séries, 30 segundos. Descansando 30 segundos entre cada uma das séries. O próximo exercício, vamos fazer a prancha com os pés lá no banquinho. Feito a prancha, toca o ombro, toca o ombro, toca o ombro, toca o ombro. Ok? Trinta segundos, três séries. Descansando 30 segundos entre cada série. Tá. Nosso próximo exercício, novamente, dedinho da mão apontando para o dedinho de pé. Estica a mão apontando para o dedinho do pé. Estica a perna para o lado do banquinho e para o outro. Para o lado e para o outro. Observe que o braço tem que dar uma mexiginha. Flexiona e faz estica. Ok? Serão 30 segundos. Três séries, descansando 30 segundos entre cada série. E para finalizar, nós vamos fazer flexão de braço. Abertinha. Só que dessa vez, com os pés aqui no banquinho. Vão ser apenas três séries com cinco repetições. Ok, pessoal? Vamos lá. Mãozinhas aqui. Pésinho lá atrás do banquinho. Entra na posição de trancha e desce. Desce. Completou as três séries. Acabou por hoje. Vamos agora dar aquela alongada. Tá bom, pessoal? Peitou a barriga para baixo. Olha lá com a mão. A mão da perna para baixo estourando. Leva a perna lá para trás. Deixa a perna bem perto do chão. E espina. Inverte. E levanta. E trabalha no alternative. E umpz Elise. E repentino. Não teme néio. Conчитa aí. Hoje é surpreendente. O leitura. Sobre o leitura. Vira a mão aqui ao contrário Transição do latinho Intensando de colocar o bumbum lá no calcunhar Se estiver chegando, tem a perna mais pra trás Sem tirar o bandinho da mão do chão, tá bom? Ponto, tensa Quando você vai fazer isso, deixa o músculo do dedo virar do lado do braço Pra dar o brilho do bumbum ficar aqui na frente, ok? Puxar a cabeça pra um lado Puxar pro outro Segura aqui em segundos Lá pra frente Lá pra cima Deixa o braço pra frente Olha o cinto do ombro Puxar pro outro lado Puxar atrás Puxar o braço E por hoje é só, pessoal Até semana que vem Tchau! 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 Obrigado.